Aqui, a hora que eu comecei a controlar, eu coloco as ruas, eu comecei a trabalhar aqui com a armadilha, eu comecei, eu coloco meu armadilha e o armadilha aqui, ok? Não tem problema, eu posso colocar minhas ruas, eu posso ficar com minhas ruas dentro ou fora, não importa. O que eu faço aqui, eu começo a controlar o armadilha aqui, e eu venho aqui. É isso, eu quero fazer assim. E agora eu começo a movendo, movendo. Algumas vezes eu posso ligar o armadilha aqui, e eu começo a vir, e eu começo a vir para o chão. Eu começo, eu não venho com a lateral, como vocês veem, eu venho com a minha perna na perna. Minha perna na perna vem para o chão. Melhor, melhor, sim, e eu começo a vir. Ok?